Mais de 470 mil brasileiros perderam emprego no primeiro trimestre deste ano. O dado foi divulgado no final de abril pelo IBGE. O Instituto também aponta que o desemprego já atinge 11% da população economicamente ativa. O TV Repórter trata desta nova realidade. E você acompanha agora no primeiro trecho do programa Histórias de Quem Precisa Reencontrar Colocação. O impacto da perda de emprego formal na economia da região metropolitana também é assunto do programa. Gravataí, na região metropolitana, tem mais de 270 mil habitantes. 8.100 estavam empregados no complexo industrial da GM até o início do ano. Mas nenhum dos impérios mais modernos da indústria automobilística no mundo se manteve inabalável frente à recessão. O desempenho do setor de carros automotores reduziu 1,4% entre fevereiro e março deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado, março apresentou uma queda de 8,5% no emprego. Resultado, o número de pessoas ocupadas atingiu um menor nível em 13 anos. Fora do papel, esses números têm nome, como destes cinco amigos demitidos às vésperas do Dia do Trabalhador. Everton, Clóvis, Ellerson, José e Leonardo. Eles estavam em lay-off com outros 800 colegas. O lay-off é utilizado para evitar demissões em massa. A medida suspende os contratos enquanto os trabalhadores frequentam cursos de qualificação. Durante cinco meses, eles recebem o seguro-desemprego e mais um complemento do fundo de amparo ao trabalhador. A ideia é que eles retornem às empresas com mais qualificação. Só que para eles e outros 300 trabalhadores, o lay-off não teve um final feliz. A maioria imaginava que ia retornar, que ia voltar às atividades dentro da fábrica, porque nós tínhamos também o mesmo pensamento que eles teriam outras manobras a fazerem, que seria tirar, fazer troca de turno, um outro turno sairia, a gente retornaria no lugar deles. Isso nos daria mais cinco meses, ainda até ver se o mercado ia responder normalmente. Mas infelizmente aconteceu isso aí, esse desligamento em massa. Eu vou procurar serviço e o primeiro que eu encontrar vai ter que ser. Não tem como escolher muito no momento, né? Então só tem a minha esposa que trabalha e a gente tem, comprou a casa agora, tem que acertar. Não tem, tem coisas que a gente pode abrir mão, mas as contas chegam, então não tem muito o que escolher agora. Eu já estou largando, mandando uns currículos e está bem difícil, está bem concorrido. E principalmente nessa área da indústria, que é a nossa área, está muito complicado. Não posso também pegar um salário muito pequeno, porque não vai cobrir as minhas despesas atualmente. E essa situação difícil fica ainda pior para quem tem um filho a caminho. No momento não tem nenhuma atividade, não executo nenhuma atividade indireta. Estou correndo atrás para tentar me voltar para o mercado. No fim das contas, o desafio que eles têm pela frente é o mesmo. Voltar para o mercado de trabalho. Como? Só o tempo vai dizer. Eu acho que curso de qualificação, todo e qualquer curso tem que ser pago, né? E no momento como nós estamos evitando qualquer tipo de gasto, diminuindo todos os gastos que a gente tem, eu acredito que eu não vou, não vou poder pagar por um curso de qualificação e eu vou ter que me manter me atualizando em relação a cadastro, em relação a currículo, somente com o que eu tenho mesmo, com o que eu sei, com as experiências que eu já tive em outras empresas. A crise que afeta a GM acionou o freio da economia de Gravataí. Antes da chegada do complexo, o PIB da cidade era de 50 milhões de reais. Mais de uma década depois, chegou aos 650 milhões, 13 vezes mais. Agora, com a recessão e as demissões em massa, o poder de consumo e investimento de toda uma cidade foi afetado. Esse empresário, por exemplo, teve que fechar uma loja e demitir seis empregados. Em função da crise que está se vendo no nosso país, não tive outra alternativa se não for fechar uma loja aqui em Gravataí. A situação dele não é nem a pior. Outras 200 lojas da cidade tiveram que fechar as portas definitivamente. Porque sem renda, como é que as pessoas vão se manter? Como é que o comércio vai vender? Eles se dispensam sem pensar que tem filho, contas.